Isso aí, vamos falar então de Série B, ontem a bola rolou pela quarta rodada. Surpresa, foi a vitória do Boisporte, lá no Orlando Scarpelli. Com 24 minutos de jogo, olha o que o Douglas Assis fez. Cobrou falta lá do campo de defesa, a bola passou por todo mundo e... Gol! A bola entrou. E ficou ruim pro goleiro Fábio, no dia de sua estreia, tomar um gol desse jeito. E na etapa final teve mais um para os mineiros. Jorge Henrique derrubou Rodolfo, pênalti. Na cobrança, Felipe Matheus cobrou um lado e o Fábio foi para o outro. Terminou o Boisporte 2, Figueirense 0. E o Brasil de Pelotas venceu a primeira, com gols de Wagner, que nem o Chavante se recuperou na competição. Já o Náutico chegou ao oitavo jogo consecutivo sem vencer. Foi uma grande surpresa o Boisporte venceu o Figueirense lá no Orlando Scarpelli, hein, André? E garantiu os três primeiros pontos aí pro Boisporte. É, foi o grande resultado da rodada, né? Foi a grande surpresa da rodada, essa vitória do Boisporte. Eu não esperava, porque o Boisporte, ele estava disputando a segunda divisão, módulo 2 do Campeonato Mineiro. Conseguiu o acesso e reformulou o time pra Série B. Um time em formação e foi ganhando o Figueirense lá em Floripa. E ontem foi uma noite péssima pro goleiro Fábio, coitado, né? Ele tomou esse gol aí do meio do campo e aí ele foi substituído no segundo tempo, André? Foi embora de táxi e o diretor do Figueirense já anunciou que ele não faz mais planos pro Figueirense. Tá fora dos planos. Tá fora dos planos. Coitado. Lamentado. Estreou ontem e já saiu. Não ficou, não jogou, jogou 40 minutos, é 45 minutos só. Não merecia esse tratamento. Pois é. Tá fora dos planos.